Meus amigos, seja bem-vindos ao canal, Orlando Mega Anúncio, com mais anúncios para vocês pessoal Essa Nissan Frontier é top, vocês podem ver, a Nissan Frontier Attack pessoal Toda prontinha aí pessoal, o carro é lindo aí E meus amigos, todos esses anúncios são do LX, e não esquece de inscrever no nosso canal pessoal Deixar aquele velho like Tá aí ó, toda bonitona, é uma nave, verdadeira nave pessoal, tanto para peixe como para achada de barro Ela é 4x4 aí, completona, caminhão automático E o valor dela é 205 mil É a Nissan Frontier 2022 né, Attack Pronta a entrega viu pessoal, financiamento para todos os bancos Tá aqui o número para contato Está localizado aqui na Avenida Max Teixeira, número 26, cidade nova, chegando no viaduto né Da Tor 4, centro de cidade, centro do lado da último posto de gasolina Dar foi assim só Minha 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 Obrigado.